E aí pessoal, vamos estar espalhando uma camada aqui de cascalho, dando uma capa aí de cascalho, né? Aproveitar mandar um salve aí para Amarildo Pinto, Dona Maria José do Carmo, lá do povoado Gila, né? Um abraço aí, curto o nosso trabalho. Aproveitar também e agradecer pelos 29 mil inscritos aí, né? Já passamos dos 29 mil inscritos aí, galera boa aí que curte o nosso trabalho, deixe seu like aí, seu comentário. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.